Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi, no vídeo de hoje. Gente, esse vídeo tá sendo muito pedido, porque vira e mexe eu mostro uma coisinha. Da onde que é? Da onde que é? Da onde que é? E aí, Babi? Da onde que é? Então eu vou fazer esse vídeo e toda vez que alguém perguntar da onde que é, eu vou já colocar o link pra pessoa assistir. Tô um pouquinho rouca, tá gente? Que eu vou me recuperando de uma gripe. Então bora lá. De onde que é todas essas coisas aqui? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze coisas. Eu sinto que tá faltando alguma coisa. Por quê? Porque essa é uma das minhas lojas preferidas. Esse vídeo não tá sendo patrocinado. Bem que eu queria. Porque, gente, é uma loja muito criativa. E eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa. Mas bem, eu mostro em outro vídeo se eu lembrar o que é que tá faltando. Porque eu sempre tô comprando nessa loja. Vou te falar um pouquinho de cada coisa. E depois eu vou fazer um vídeo específico usando aquilo. O objeto que tá aqui. Aqui, começando, não que seja a primeira coisa que eu comprei, que eu não me lembro qual foi a primeira coisa que eu comprei nessa loja. Porque eu também já apresentei pessoas com os itens que vende nessa loja. De que loja que eu tô falando? Eu tô falando da Imaginário. Tá bom? Eles têm site, eles têm um aplicativo de vendas, tem loja física. Espero que tenha aí na sua cidade, caso você se interesse pelas coisas que eu vou mostrar aqui. Um belo dia eu tava muito frio. Uma semana muito fria. Gente, eu tenho um problema de pé gelado. Não, meu pé é muito gelado. Quando tá calor, meu pé é muito quente. E quando tá frio, meu pé é muito gelado. E não estamos falando de sorte, não, viu? Gelo mesmo, gente. Aí eu fui na internet procurar pantufas que deixam o pezinho quente. Eu moro do lado de um shopping que tem essa loja Imaginário. Aí eu falei, os dois shoppings que eu mais frequento, na verdade, tem essa loja. Olhei no site, tava esgotado no site. Eu falei, ai, amanhã eu vou procurar na loja pantufa que aquece o pé. Ela é tamanho único, serve no meu pé, serve no pé do Pedro, é muito engraçado. E serve no pé do meu esposo. Ela liga aqui o cabo, ó. O cabo eu guardo aqui dentro. Ó, é USB. Você pulga isso aqui, ó. Pluga. Lá no teu carregador. E, gente, esquenta assim, em questão de segundos, já começa a esquentar. Aí você coloca um em um pé. O outro no outro pé, na outra pantufa. Eu escolhi essa cor porque eu amo verdinha, esse verde... Ai, gente, eu amo esse tomzinho de verde. Eu nem sei qual o tom de verde que é, deixa aí nos comentários. Mas eu intercalo os verdes também, tá? Eu gosto de uma coisinha mais colorida. Aí, ó, tá vendo como é bem comprido? Você consegue encaixar depois aqui lá no cabo USB. Olha que gracinha. E aqui você consegue ajustar. Aí eu vou, deito no sofá, gente. Coloque isso aqui no pé e fica assim. Muito quentinho o meu pé em tempos frios. Ai, eu amo. Eu amo, simplesmente amo. Estamos no outono, ainda não tá tão frio assim. Ainda não usei esse ano. Aí, um belo dia também, né? Agora a gente já falou da pantufa. E, tipo, ela esquenta muito, gente. Tem uma hora, assim, que você não aguenta. E você precisa tirar da tomada. Porque... E ela é... Pra você andar dentro de casa. Ela é durinha, ó. Um material muito bom. Tem hora que você tem que tirar da tomada, porque esquenta demais. Aí, senão, o seu pé vai fritar dentro dela. Aí, um belo dia. Eu tava com dor aqui. Ai, isso dozinho aqui. Ai, precisando de um massageador. Aí, o Gler, ele tem os dele lá, né? Que coloca assim, treme o braço. Eu falo, ai, gente, eu não quero isso não. Tô procurando algo assim, mais clean e tal. Gente, andando lá no shopping. Dei uma parada na loja de imaginário. Também vem com um fio desse aqui, ó. Porque ele tá na gaveta e eu esqueci de trazer. Coloca aqui, coloca na tomada. Ó. E ele tem isso aqui. Tem dois negócios aqui, ó. Que fica rodando. A coisa é de louco. Você coloca no pescoço. Assim, ó. Deita na cama, no sofá. E ele vai, gente, massageando. E esquenta também. Tem a função de esquentar ou não. Mas é um quentinho que dá pra aguentar. Aí, fica lá assim, ó. Relaxando. Aí, ele vai dando uma massagem aqui em você. Porque, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. Ele tem dois negócios aqui de massagem. Não rasga o tecido, tá? Não rasga. Isso aqui é muito bom. Tem garantia. Ó. Aqui que liga. E aqui, quando você aperta essa chaminha, ó. Que esquenta. Tá vendo? É isso. Não tem muito segredo. Ele vai fazendo a massagem ali. Aí, outro dia. Outro dia, né? Tá eu lá. Ai. Preciso de uma caneca. Alguma coisa que vá na tomada, que plugue no carro. Alguma coisa pra manter meu café quente, gente. Porque não tem condições. Eu acabo de passar o café. Coloca em outros copos aí, né? Que caiba também no meu suporte de copos do carro. Eu queria, assim, alguma coisa que continuasse esquentando. Aí, gente, de novo, fui na Imaginário e tinha lá esse copo térmico. Simplesmente maravilhoso. Perfeito. Abre aqui. O fio dele também tá na gaveta, ó. A maioria deles, é, dá pra usar um no outro. Mas, ó. Você pluga aqui. E pluga a outra parte no carro. Simplesmente amei, amei, amei. Tem umas coisinhas que vêm com o nome Imaginário. E tem outras que não vêm, tá? Não são todas, não. Que vêm com o nome da marca. Aí, gente, amei. Agora eu coloco o meu café ou chá aqui dentro. Coisas que eu quero manter aquecendo. Não aquecido, sabe? Coisas que eu quero manter que fique aquecendo ali e tal. Perfeito esse copo, gente. É meu chadozinho, né? Pra seguir o dia. Tá escrito aqui, ó. Pra seguir o dia tomando aí seu negocinho quentinho. E aqui embaixo de quebra tem um lugar pra você colocar um biscoitinho. Que é o que eu já fiz. É um mimo, gente, isso aqui. Ai, tá sem ideia do que dá de presente pra alguém. Dá uma passadinha nessa loja. Essa loja é maravilhosa. Deu uma fechada no tempo, gente. Por isso que deu uma escurecida que eu tô até com a janela aberta. Vocês gostaram? Depois eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que mais você gostou desse vídeo. Ai, eu queria brincar de karaokê. Eu tenho uma caixa da JBL, tá até aqui do lado. Mas eu falei, ai, eu não queria, assim, tipo, autônoma e tal. Eu queria uma coisinha pra brincar mesmo, sabe? Pra estar, assim, sentada na cama, deitada na cama, tá ali brincando. Fui lá investir numa mini caixinha de som. E ela liga em luz LED aqui. Você vai cantando. Liga no Bluetooth ali no teu celular e vai cantando aqui. Besteirinha que eu quis. E eu deixo ela lá na minha penteadeira e vou escutando uma musiquinha. Nada demais, assim. As caixinhas muita gente já tem, né? Não essa, mas caixinha em geral. Aí essa vem com o microfone. Que você pode... Tem a função ligar, desligar, aumentar, desconectar. Eu não tenho voz de cantora, né, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes eu até brinco lá no Insta. Que eu devia ter seguido a carreira de cantora de dubladora, né, meu amor? Que de cantora mesmo. Aí eu tava louca por uma caneca diferente. Eu não tô pela ordem aqui, tá, gente? Eu tava louca por uma caneca diferente. E eu tava... Apaixonada por esse tipo de caneca com essa alça. Só que eu não queria a caneca que encaixasse uma na outra. Eu queria assim. Aí ela... Aí, gente, eu olhei, gostei. Essa tem o nome imaginário, ó. Tem umas peças que não tem. Mas não tem problema. Quando eu vi por dentro que tinha esse trevo aqui, e tá escrito... Sua sorte está ao lado. Não. Amei. Aí peguei uma pra mim e uma pro meu marido. Aí eu vou lá, faço um cafezinho. E... Que eu já vou te mostrar a máquina aqui que eu programo, às vezes, o café de manhã. Pra ficar pronto nela. Quando eu programo também a... A maceira ali pra trabalhar no pão. Pra cinco horas da manhã já começar a assar pão. Aí eu passo um cafezinho aqui pra gente. Ah, e a gente tem nosso momento, né? Ele com a xicrinha dele, eu com a minha, ou vice-versa ali. O mimo, né? Ele amou. E o Gle gosta de preto, né? Aí eu achei que... E eu gosto, assim, de coisas com lista também. E tal. E o Gle ama... O Gle acha luxo caneca, assim, pretinha. E verde musga. Essas canecas mais diferentes, ele gosta bastante. Aí peguei e vesti nessa caneca. E, gente, é um material muito bom as coisas de lá. Aí, continuando na ordem da cerâmica. Tô lá na minha penteadeira. Cheia de anéis soltinho nos pirizinhos. Aí eu falei... Ai, eu queria ver onde eu acho aquela mão. Que a gente encaixa. Mas, até então, tava pensando numa mão de acrílico. Que vende na 25, que você liga a luzinha, ela vai, né? Eu tava pensando nessas. Mas, aí, gente, dei um pulinho na loja. Essa eu tenho que mostrar de perto. Eu sou a loca dos signos, vocês sabem, né? Vira e mexe eu tô falando. Qual é o seu signo? Meu signo é câncer. Sou câncer com ascendente em aquário. Tá ali, coisa e coisa e tá ali. De repente, gente, eu entro na loja da Imaginário também. Essa peça aqui... Ah, tem o nome aqui, ó. Imaginário. Entro na loja, tá lá essa mão, gente. Pelo amor de Deus. Já gostei, né? Amor, a primeira vista, ela... E todas as minhas peças aqui, todas não. Mas, vamos dizer, 50%. 50% também não é muito. 30% eu peguei com desconto. Essa foi uma delas. Ela era um valor e eu peguei por outro valor mais em conta, né? Olha que linda. A linha da vida, linha do coração, linha da cabeça, linha do destino. Aí tem... Nossa, é muito legal. Muito minha cara. Já mostrei ela no Insta, aqui no canal, nunca mostrei. Gente, foi amor a primeira vista essa mão, viu? Você gostou? Você usaria? Eu deixava lá na minha penteadeira. É minha penteadeira, né? Na minha penteadeira tem que ter coisas que eu gosto, né? Não que os outros gostem. Aí, beleza. Vamos lá pro esterilizador. Em tempos de Covid, eu tava vendo, né? Uns aparelhos que esterilizavam e tal. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Aí, procurei. Eu só vi aqueles trambolhos, né? Aqueles grandão de alicate. Eu tava procurando um pra esterilizar meus alicates. Tesourinha, alicate de unha, os cortadores de unha. E é bom que pode ter plástico também, né? Na peça, pode ter tecido. E esteriliza. Aí, eu vi isso aqui, gente, pro valor assim que eu falei assim. Ah, esse valor tá salgadinho pra mim. Mas aí, de repente, voltei lá. Tinha sumido do meu carrinho, né? Porque tem um tempo que as coisas ficam no carrinho. Quando eu olhei, tava pela metade do preço. É meu. Falei, é meu. Ele funciona, o cabo dele tá aqui, ó. Pelo USB também. Sabe, né? Cabo USB, gente. É isso aqui, ó. Você pluga lá. Muitas partes dos carregadores hoje em dia, mas moderno, tem essa parte. Aí, eu falei, gente, preciso disso. Eu preciso disso. Pra colocar meus alicates de unha aqui. E ele é muito... Gente, ó. Aqui fica bem, nossa. Bem aceso. Você tem que ver. Vem um manual explicando que ele funciona com os raios ultravioleta. Ele esteriliza máscara. Máscara de COVID. Esteriliza celular. Alicate de unha. Chave. Ai, gente. Tanta coisa. Assim, esteriliza. Dá nem pra ver meu tupete, ó. Ele esteriliza tanta coisa. Que assim, ficaria horas. Em cinco minutos. Aí, eu falei disso que eu preciso. Eu preciso de algo que eu consiga até viajar, né? De repente, você viaja. Eu tá ali meio, né? Sem máscara e tal. Aí, fui investir nesse esterilizador aqui. É um pouco carinho. Vamos dizer assim, né? Mas já foi bem mais caro. E assim, é o meu xodó. O meu xodó. Nossa, gente. Ó. Vem aqui. É umas coisinhas ditas. Mas vem manual, tá? E é o meu xodózinho isso aqui. Cabe meu celular certinho. Sobrando espaço ainda. Consigo esterilizar meu celular. Maravilhoso isso aqui. Contra algumas bactérias. Ele consegue esterilizar. Contra algumas bactérias. Outras, não. Tá? Vem explicando certinho no manual. Aí, eu resolvi investir o meu negócio, né? Em donuts também. Acrescentar. Investir o meu negócio. Acrescentar donuts também. Vocês já viram essa máquina por aqui. Porque aqui no meu canal já tem vídeo dela. É uma máquina de donuts. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Ela tá com um pouquinho de resíduo aqui do desmoldante. Que eu vou limpar com o removedor. Passo rapidinho. Solta. Removedor de limpeza, tá, gente? O removedor de gordura. Antes que me entendam mal. É uma máquina de donuts. Vem com o manual. Com as receitas de donuts também. E aqui você faz os seus donuts. Paguei o valor super em conta. Ela não está mais disponível. Você não encontra mais dela. Porque essa loja trabalha com os produtos que eu já percebi que são exclusivos. Chega naquele momento e depois não vem mais. É ruim assim, né? Então, eu investi nessa máquina. Faz bastante donuts. Faz sete donuts a cada quatro minutos. Você tem uma produção pequena. Se for pra você vender, né? Eu coloco no copo bolha pra vender. Já trouxe aqui no canal. E eu acho que vale super a pena. Eu já tenho vídeo dela aqui, né? Ela acende aqui a luz quando tá fazendo os donuts e tal. Aí, vamos falar agora da minha sorveteira. Não, sorveteira. Da minha máquina de fazer sorvete. Essa máquina de fazer sorvete... Deixa eu falar pra você como que funciona. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Porque eu acho que ele tá ficando muito escuro, né? Ó. Essa máquina de sorvete, como que ela funciona? É linda, né? Ela é grande, viu, gente? Parece pequena, não sei. Mas ela é grande. Vem aqui também com o nome imaginário, ó. Não foi barata. Comprei no lançamento, assim. Tava louca atrás de uma máquina dessas. Você vai pegar, pré-congelar as frutas. Eu aprendi a fazer depois outros tipos. Tipo de flocos, de chocolate, de baunilha, de creme. Você vai pré-congelar o morango, pré-congelar a banana. E vai colocar aqui. Pré-congelado, não congelado. Tem que ser uma coisa que você ainda consiga. Colocar aqui dentro. E apertando com isso. Não precisa forçar com... Apertar com muita força. Que depois que você já conseguiu pressionar. Ela já vai e já flui. Aí você só vai empurrando pra baixo. Delicadamente. Pra não quebrar a tua máquina, né? Isso funciona em qualquer uma outra máquina. E o sorvete vai saindo aqui, gente. Que delícia. Pensa numa delícia. Delícia mesmo. Sorvete natural. Mas eu aprendi a trabalhar de uma outra maneira. Com esse tipo de sorvete. Eu pego. Eu bato. Depois eu posso vir mostrando pra vocês como que eu faço o meu sorvete. E eu encho, gente, os potes de sorvete mesmo com o meu próprio sorvete. Eu não vim mostrar ainda no canal. Porque como é com uma máquina de sorvete. O pessoal ia ficar perguntando. Mas onde vende? Mas onde tem? Mas cadê o link? Não sei o que. Eu não sabia de... Assim. Tem coisas que não é assim, sabe? Que você vai lá... Desculpa. E mostra pras pessoas. Ah, isso aqui tem pra vender. Porque tipo, às vezes sai de linha. Aí você fica muito... Como que eu posso usar a palavra? Muito preso naquilo ali, né? Mas se vocês quiserem, eu venho mostrando. Ela ainda tem pra vender, né? Mas eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo. Então agora... Hoje é 12 de abril de 2024. Ainda tem dela pra vender lá na Imaginário. No site, no aplicativo. Porém, tem umas coisas que eles tiram de linha. E a gente fica assim. Igual. A máquina de donuts. Você encontra agora no Mercado Livre. Outras máquinas de donuts pra comprar. Tem de 200, 300, 400. Quanto mais bolinha de donuts, né? Quanto mais for molde dentro dela, né? Se é que você me entende. Mais carinha. Eu entendo que é assim. Então, gente. Mas olha. Apaixonada na minha máquina de sorvete. Já fiz muito sorvete nela nesses tempos de calor. E é assim. Maravilhosa, viu? Tem 210 e 120. A voltagem. Tá? Aqui você liga. E desliga. E ela faz um barulhinho. Normal. De um aparelho que tá triturando uma coisa congelada ou pré-congelada. Tão gostando? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários, menina! Vamos lá pra torradeira. Vamos lá pra torradeira. Torradeira, torradeira, torradeira. A minha máquina, a minha torradeira, gente. Também, ó. Tem um nomezinho aqui. Imaginário. Essa torradeira qual que é? O Paranauê dela. Ela é assim. Mas aqui ela tá escrito I Love. E... Sujeirinho aqui. Você vai colocar duas fatias, né? De pão de forma... De... Pão puma, né? Pão de forma. Coloca uma aqui, uma aqui. Pressiona aqui pra baixo. Gira o botão. Na... Quanto mais moreninho, mais clarinho e tal, você quer o pão. Aí ela sai escrito I Love. Mas e aí, Babi? Eu comprei porque tava... Muito diferenciada das outras. Eu comprei realmente porque ela vem escrito I Love. Ou é só love, gente? Posso tá colocando o I por minha conta. Ah, não. Ela só vem escrito Love. Eu só comprei porque a torradeira sai escrito Love. Eu sou a louca das coisas mimosas, gente. E eu amei essa cor e só tinha nessa cor também. Se eu não me engano... Depois eu quero que você diga o que mais você gostou. O que você não compraria. O que você compraria. Se você gostou de tudo. Se você é bem parecida... Ou parecido comigo nos gostos. Aqui é uma máquina de... Uma cafeteira. Mas você programa ela. Ela é da Central Park. Você vai colocar o pó aqui. E tem que dar uma limpadinha nela. Vai colocar o pó aqui. Vai programá-la. Aqui. Vai colocar a água aqui. Ui. Vai colocar a água aqui nessa parte. O pó aqui vai fechar. Vai programar. Ela tem que ficar na tomada. Quando você programar. Vai colocar ela na tomada. Vai programar. Tipo assim. Ai. Tô indo dormir 11 horas da noite. Mas eu preciso levantar 5 horas da manhã. Pra passar um café. Mas se eu não fosse fazer o café. Eu poderia levantar umas 5 e 20. Na soneca. Aí você pode programar ela. Pra começar a passar o teu café. 5 e 15. Aí ela estando na tomada. Automaticamente aqui. O despertador dela desperta. Pra ela começar a passar o café. Aí ela começa a esquentar a água. Aí você vai deixar aqui. A boquinha. Você pode deixar assim. Isso aqui eu nunca tirei não. Você pode deixar assim. O café já cai aqui. Quentinho. Mas é assim gente. Que funciona. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Que às vezes pra explicar assim. É difícil né. Você tem que deixar sem a tampinha verde. Porque é como se você também fosse trabalhar já. E vai colocar isso aqui. Esse copo no carro. Que é pra você levar. Como se você estivesse passando no drive-thru. Pra pegar um café. Aí você vai e toma seu banho. E 5 e meia você tem que sair. 5 e 20. Ela já passou seu café. Ele tá aqui quentinho. Você pega. Pode tirar a tampa. É. Vai tá sem a tampa. Você adoça e... Entendeu? É assim. É pra você passar e pegar. Não fica aquecendo aqui. Porque ela é de plástico. Mas o café sai pelando viu. Pelando de quente. E deixa eu falar um pouquinho mais sobre a... A minha sorveteira. Que ela vem com esses adesivos aqui. Pra você colar nela. Só que eu nunca colei nenhum. E vem com o manualzinho também. Que eu deixo tudo bem fechadinho aqui dentro do móvel verde. Vem com o manualzinho pra você criar receitas. Então gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Desse tipo de vídeo. Se você gostou. Já deixa o seu joinha. E fala se você quer um tour aqui no ateliê. Pra eu mostrar a maceira. Tenho outras coisas aqui que o pessoal acha também. Que é da imaginária. Mas não é. Eu tenho uma... Uma mini máquina de bolos caseiros também. Tenho que dar uma limpadinha nela também. E... Que a gente fica um tempo sem usar. Tem que dar uma limpadinha nos aparelhos. É um mimo, viu? É um mimo. Mas não é da imaginária essa aqui. Porque me perguntam muito. Então, quer um tour nas minhas coisas aqui no ateliê? Deixa nos comentários que eu venho mostrando pra você. Um beijo pra vocês e... Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!